Bom, ano de 2023, de muitas mudanças, muitas conquistas e muito trabalho. E nós desejamos tudo isso em dobro a partir do ano de 2024. Então, quero aproveitar essa oportunidade aqui e desejar a todas as famílias de Altaraguaia, Santa Rita e toda a região um Feliz Natal, um Natal em Jerusalém, um Natal abençoado, com muita fartura. E que nós possamos renovar as nossas esperanças, pedir a Deus que nos abençoe e que nós possamos ter um 2024 ainda melhor. Altaraguaia tem muitas conquistas já realizadas e nós vamos entregar muito mais agora a partir de 2024. Então, da mesma maneira que nós estamos conquistando e conseguindo avanço para a nossa cidade, é o que nós desejamos a todas as famílias de Altaraguaia, Santa Rita e toda a região. Um grande abraço, um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações para todos vocês.